Hoje eu vou estar te mostrando um joguinho gratuito de celular para você ganhar dinheiro e sacar diretamente para sua conta bancária via Pix e PagBank sem pegadinhas, sem ter que pagar taxas, sem ter que fazer depósitos ou até mesmo convidar amigos para poder sacar. Então vem comigo que eu te conto mais detalhes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, já aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Bom, pessoal é isso mesmo, eu vim trazer para vocês um aplicativo de joguinho gratuito, está disponível na Play Store, onde você consegue ganhar dinheiro apenas jogando, sem pegadinhas, sem a necessidade de ter que fazer qualquer tipo de depósito, pagamento de taxa ou até mesmo ter que convidar amigos para sacar, porque eu sei que isso é muito chato. Então somente com seu esforço você vai estar conseguindo ganhar um dinheirinho. Obviamente que não é nada de outro mundo, você não vai ficar rico, milionário nem nada do tipo, porém é uma renda extra e eu tenho certeza que vai ajudar a todos. Então antes de te mostrar esse conteúdo na prática, eu tenho um convite super especial para te fazer. Eu convido você a se tornar membro aqui do nosso canal, é só você clicar aqui no botão seja membro e você assinar a nossa comunidade VIP. Lá, além de você ser prioridade sempre aqui no nosso canal, você vai ter acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo uma comunidade VIP lá no WhatsApp, onde a gente vai estar mandando para vocês os melhores e mais novos aplicativos com acesso antecipado para você estar fazendo grana na frente de todo mundo. E também promoções e ofertas exclusivas. Sempre que tiver alguma coisa ali para você ganhar dinheiro, alguma coisa rápida, às vezes tem alguma oferta relâmpago ali para você estar ganhando dinheirinho, a gente vai estar mandando para vocês em primeira mão lá dentro. Então é uma assinatura que ela se paga sozinha, tá galera? O valor é isso aqui, vai pagar, você não vai nem ver, até porque você vai estar recuperando esse valor aí com aquilo que a gente vai estar te mandando. Tenho certeza absoluta disso e com muito lucro em cima, tá bom? Então vai lá, vai se tornar membro do nosso canal, beleza? Então sem mais delongas, a única coisa que eu te peço também é que você deixe o like no vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois o seu feedback é muito importante e ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. Então sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Bom, amigos, então já compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular, esse daqui é o aplicativo chamado Color Lab, ele está disponível na Play Store e esse é o nome que está aí no meio, Color Lab. Você pode procurar ou então você pode acessar diretamente pelo link que eu vou estar deixando aqui para vocês na descrição do vídeo. Você baixa o aplicativo, faz o login ali com a conta do Google e aí você já pode começar a jogar para você ganhar dinheiro. Aqui você vai jogar, o joguinho do aplicativo é bem simples, tem algumas tarefinhas à parte aqui que você pode fazer também para potencializar cada vez mais os ganhos. E você vai ter dois tipos de ganhos aqui acima no aplicativo, que são as moedas de ouro e os diamantes. Daqui a pouquinho eu te explico sobre cada uma delas, porém é bem simples e fácil, tá bom? Então aqui você vai clicar em começar e o joguinho você tem que colocar as cores aqui nos tubinhos, todos da mesma cor, né? Joguinho simples, provavelmente você alguma vez na sua vida já jogou isso aqui em algum outro lugar e talvez até nem ganhou dinheiro com isso, né? Mas com esse aplicativo aqui em específico você consegue ganhar dinheiro só com esse joguinho aqui, galera. Então ele é bem legal mesmo, então deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês como é simples. Você vai colocando tudo da mesma cor e aí vai pegando os que estão vazios e vai jogando, ó. Vai fazendo, vai fazendo todos os movimentos até você colocar tudo bonitinho, ó. E aí você passa de nível, clica aqui para receber e aí vão ter anúncios em vídeo, tá galera? Isso aqui é o que monetiza o aplicativo. Com esses anúncios aqui o aplicativo ele consegue ter dinheiro para estar pagando os usuários. Então o anunciante está pagando ali, está pagando para o Google, né? O Google ele monetiza os aplicativos através do Google AdSense e o desenvolvedor do aplicativo ele está recebendo igualmente nós aqui no YouTube que trabalhamos criando vídeo. Então é dessa maneira que a gente consegue manter os nossos canais ativos e o aplicativo é da mesma forma, tá bom? Então entendido isso, ó, você vai passando de nível, vai ganhando pontuação, toda vez que você passa de nível você ganha moedas de ouro que é a primeira pontuação aqui que você pode estar retirando, tá galera? Então aqui vocês podem ver que eu estou com 2,14, né? A última casa decimal ali ela não conta, então isso aqui é 2,14 em reais. E ali a quantidade de moedas de ouro que eu já consegui aqui ganhar dentro do aplicativo. Os métodos de retirada são o PagBank e o Pix, como eu já expliquei anteriormente lá no começo do vídeo, você pode estar utilizando qualquer um dos dois, certo? E esse saldo aqui ele é interessante porque você pode sacar a partir de qualquer valor. Por exemplo, aqui eu tenho 2 e pouco, eu já posso sacar esse dinheiro, a partir de 1 real, 2 reais, já dá para retirar esse dinheiro. O outro saldo, o saldo em diamante, daqui a pouco eu chego nele, tá bom? Ele é um pouquinho diferente, vocês vão ver que dá um pouquinho mais de trabalho para poder sacar. Abaixo aqui, nesse menu, tem algumas outras tarefas interativas que você pode estar fazendo. Essa primeira aqui dos troféus, você pode convidar amigos, assistir vídeos, passar de nível, encher o tubo de ensaio. Então tem várias coisinhas que você pode fazer. Aqui nessa cadernetazinha também, assistir vídeo, passar de nível, esgotar energia, encher tubo de ensaio, convidar amigos, passar tempo online. Tudo isso aqui conta para você ir ganhando recompensas em moedas de ouro e até mesmo em diamantes, tá? E aqui você vai liberando os baúzinhos aqui, de acordo com aquilo que você vai fazendo de tarefas, tá? E você tem a parte de convidar amigos, tá galera? Assim, como eu falei para vocês, não é obrigatório você convidar ninguém para poder sacar dentro do aplicativo. Agora, ninguém vai ficar aqui com hipocrisia de dizer que você não vai ganhar mais se você convidar. Obviamente que sim, até porque eles oferecem boas recompensas através dos convites. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Não é obrigatório convidar para sacar, porém se você convidar, você vai ganhar mais e vai conseguir sacar mais rápido. Além de conseguir mais dinheiro, você consegue sacar mais rápido. Isso é um fato. Então você tem ali o seu ID de convite ou você pode convidar por link também. Então clicando aqui em convide agora, você copia aqui o texto, o conteúdo e aí você pode mandar para as pessoas. Obviamente que aqui abaixo vai ter o meu link, tá? Se você quiser usar o código também, para usar o código é simples. Você vem aqui em ID de convite e aí você digita o código. Aqui eu já usei o código de uma outra pessoa, você ganha 5 diamantes por estar fazendo esse procedimento. Mas se você clicar no link de indicação também, dá no mesmo, certo? E é isso, tá galera? Agora para a gente finalizar aqui, eu vou falar para vocês a respeito do saldo de diamantes, né? Que é o saldo mais interessante aqui, que você consegue sacar a partir de R$ 60,00. Você pode sacar R$ 60,00, R$ 200,00 e até R$ 500,00. Os métodos de tirada também são Pix e PagBank, certo? Só que esse saldo de diamantes aqui, você tem que ir descongelando esses diamantes, ó. Se você clicar aqui em descongelamento, né? Você repara que eu tenho muitos diamantes. Tem aqui R$ 892,00. Só que eles ficam congelados. E aí para você conseguir descongelá-los, você tem que subir o seu nível VIP aqui dentro do aplicativo. Como atualizar? Se você clicar aqui, você vai ver, ó. Você pode abrir baú de tesouro, concluir tarefas de conquista, né? Convidar amigos e ultrapassar níveis e encontrar parceiros especiais. Então são quatro maneiras de você estar subindo o seu VIP para você descongelar os diamantes e consequentemente estar sacando esses valores aqui do diamante, tá galera? E no mais, é isso. É um joguinho bem tranquilo, bem fácil de jogar. Como vocês viram, é super divertido. Joguinho fácil. Você vai simplesmente colocando as cores aqui no lugar e vai ganhando, tá? Deixa eu até sair desse nível aqui, porque não tem segredo, tá galera? Quanto mais você jogar, mais você vai ganhar. Tem as vidinhas ali também abaixo dos diamantes, ó. Depois que você zera elas, você tem que esperar e se completando novamente, tá bom? Ou seja, toda vez que você joga um nível, você gasta uma vidinha daquelas. Só que todo nível que você passa também, você vai ganhando uma pontuação. E aí basta você esperar recarregar suas vidas para você continuar jogando e conseguindo cada vez mais pontos, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo na descrição para vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.